Campanha Minha Mãe Merece aqui da Armazém Barroco, olha, sua mãe merece com certeza, porque ó, pensou em móveis rústicos? Aqui, toda a linha em madeira tá com 60% de desconto e a linha em fibra tá com 65% de desconto, sua mãe merece. Por exemplo, uma mesa de jantar, vou mostrar pra você, olha que linda, diferenciada, essa aqui ó, você vai encontrar aqui na loja, tem 1,80 de diâmetro, essa é aquela mesa oitavada, tá? 16 parcelas de 162 reais, e cadeira pra compor também, ó, 16 parcelas de 7,50 a cada. Vem cá, pronto, entrega. Outra opção de mesa de jantar, tem muitas opções, essa outra mesa de jantar que você vai encontrar aqui também, ela tem 1,50 por 94, 16 parcelas de 56,25 e a cadeira, 16 parcelas de 7,50 a cada, 17 lojas, armazembarroco.com.br, já tá vendo aí, olha só o QR Code na tela pra você, tudo pra você com desconto, madeira com 60%, fibra 65%, é aqui, pronto, entrega, vem pra uma das lojas.